A minha jornada começou na barriga da minha mãe, né? Então, eu costumo dizer que os espíritos mais difíceis são aqueles que nascem no berço espírita, né? Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela era católica, e quando ela engravidou da Dani, né? Ela começou a buscar os ensinos espíritas, já começou a trabalhar e tudo, ainda grávida, né? Trabalhar dentro do espiritismo, você disse? O espiritismo, porque ela é uma médium, assim, fenomenal. E a Dani nasceu no berço espírita, então, né? Cresci em casas espíritas, porque minha mãe é uma palestrante espírita, então, assim, dentro do trabalho que ela fazia, né? E faz ainda até hoje. Mas na minha infância, eu lembro de eu acompanhando tudo. Então, assim, por que um espírito difícil? Porque tinha que escutar desde pequenininha todos os aprendizados, né? Aí, cresci no movimento espírita, né? Como jovem espírita, então, participei de evangelização, mocidade. Aos 22 anos, fui mãe do meu primeiro filho. E ali, eu entendi que eu precisava trabalhar com evangelização, né? Porque como mãe, eu já estava evangelizando. E aí, comecei a minha jornada de evangelizadora. Já vão fazer quase 30 anos. Mas até então, sempre na doutrina ali, sempre frequentando, participando. Sempre, sempre trabalhando, né? Assim, e aí, quando eu entrei no movimento de mocidades, ali a gente já começa uma grande jornada. E aí, os estudos para encaminhamento de médium, passista, todas as questões, né? Só que, assim, a minha grande paixão é a evangelização. Eu tenho, assim, uma necessidade de estar com as crianças, para aprender com elas como ser mais dócil. Aquela inocência da criança que a criança traz, para mim, é muito importante, né? E aí, dentro do trabalho de evangelização, eu comecei numa área bem precária de São Vicente. Foi a primeira casa espírita de São Vicente, na área continental de São Vicente, numa região bem pobre, né? Bem... E qual que é a casa? Lá é a Alvorada Nova. Alvorada Nova. Isso, lá era a espírita questão Alvorada Nova. Ah, esse daí, esse que você... Que é no Rio Branco. Você está até hoje lá. Isso. E aí, lá, a gente começou a fazer um... A gente entrou na região para assistência social. Para chamar o pessoal na área da assistência social e, consequentemente, para o Espiritismo, né? Então, lá, hoje, é trabalhada... A principal atividade lá é a evangelização, né? Quando a gente chegou lá, eles não sabiam nem o que era Espiritismo e a gente nem tinha a intenção de começar a falar de Espiritismo, porque seria até uma agressão para eles, né? Porque lá tem muita igreja evangélica, né? Sim. E cada vez aumenta mais. E, assim, eles vêm dessa cultura, né? E aí, quando a gente começou lá, a gente teve... A gente se preparou, todo mundo se preparou para começar a evangelização, evangelizadores, vamos estudar, montamos todas as aulas. Começamos. Ah, vamos tratar de quê? Vamos falar de quê? Primeiro assunto, Deus. E aí, quando a gente começou, começamos a evangelização, começamos a identificar que não era por ali. Porque eles não se reconheciam como pessoas, como seres humanos, né? No sentido de, eles chegavam sujos, com muita fome, numa situação, assim, bem precária. E aí, você falar de Deus, que para uma criança, né? A criança, ela é muito concreta. Então, falar de Deus. Como apresentar Deus para uma criança que passa fome, tem dificuldade, não toma banho, não tem o mínimo da higiene, tem problemas com os pais de drogadição, né? A falta da alimentação. Então, lá até hoje, ainda a gente tem essa questão de deficiências por conta da drogadição e da falta de alimentação adequada. Então, a gente lida com isso até hoje lá. Diminuiu bastante, mas a gente ainda lida com isso. Então, você acha que tem diferença para aquele evangelizador que vai trabalhar na evangelização, até com tema espírita, mas de uma evangelização que pega uma questão social de um bairro, e eles não são filhos de espírita, para aquela evangelização em que os pais já são espíritas, vão para a casa espírita, deixam o jovem, a criança ali na salinha, é muito diferente o público e a forma de abordagem, né? A forma de abordagem, como abordar com essas crianças. Hoje já se estuda dentro até das questões da UZI, a gente já aborda isso. Que a evangelização tem o seu aspecto socioeconômico, né? A gente precisa abordar de formas diferentes. Hoje eu trabalho em duas casas diferentes e no departamento de infância de São Vicente. Então, hoje, até nas próprias preparações que a gente faz para evangelizador, a gente aborda isso também. E precisa ser abordado. Pela minha experiência, né? Pela experiência que eu passei, ali a gente foi identificando várias questões. E aí, quando a gente falava assim, ah, vamos falar de Deus, tá? Que a gente preparou, e eles vinham nessas condições, a gente falava assim, não, eles não vão entender Deus ainda. Eles precisam se reconhecer como filhos primeiro. Então, a gente começou a falar, a tratar a higiene, a gente dava banho neles. A gente cortava a unha, a gente limpava os ouvidos, a gente falava do corpo, da importância, né? Então, a gente ensinava a dar banho, escovar os dentes, a gente catava piolho, eu fazia todas aquelas questões de, para mostrar até para as mães, o fato de que a gente precisa cuidar do corpo. Ali a gente não estava falando de Deus? Estava falando de Deus, mas de uma outra forma. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar, recomeçar, podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. Obrigado.